A mãe também está envolvida, né, na suposta agressão a essa criança de 2 anos, Silvia, e só pra complementar, ela procurou o materno infantil junto com a mãe, a mãe, aliás, levou ela até o materno infantil, e lá ela teve que retirar 40% do intestino que ficou comprometido com essas lesões. Quem é que vai dar mais explicações pra gente a respeito de como aconteceu essa suposta agressão? É o Carlin, que é o presidente do Conselho Tutelar da região norte da capital. Explica pra gente esse caso com detalhes. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo agora. Essa criança deu entrada no materno infantil, com queixas de dores na barriga, e lá, após os médicos constatarem algumas lesões no corpo da criança, eles entraram em contato com o Conselho Tutelar, e de pronto nós atendemos. Chegamos no local, averiguamos a situação que a criança estava, o procedimento que ela tinha passado de ter que retirar 40% do estômago, nós já entramos em contato com a DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Goiânia, que de pronto também nos atendeu. Quero parabenizar, como sempre, o trabalho da DPCA, que é uma parceira do Conselho Tutelar, e a mãe de imediato já foi levada para a DPCA, para prestar esclarecimento, e a partir de então, essa criança ficou sob a responsabilidade nossa do Conselho Tutelar. Além desse problema no intestino da criança, nós estamos vendo ali fotos dos dedinhos, das mãos e dos pés. Ela teve as unhas arrancadas? Essa criança tem lesões na mão, nos pés, nas pernas, no pescoço, no rosto. São várias lesões, e todas as lesões a mãe tem uma desculpa. Ah, isso foi um caiu de bicicleta, isso foi... Isso eu não sei o que foi, isso foi a porta do Uber. Mas são muitas lesões, e nas pernas fica bem visível, que são marcas de cinto, ou alguma coisa nesse sentido. Então, essa criança sofreu agressões, agora a Polícia Civil está investigando para ver quem causou essas agressões, quem fez essas agressões nessa criança. Se foi a mãe ou o padrasto, porque o pai já faleceu. Sim, sim, o pai é falecido, então eu não faço o papel de julgador, eu faço o papel de defensor. O defenso da criança, e retirei essa criança do convívio da mãe e do padrasto, ele está com a avó materna, até que seja averiguada todas as informações. Só para a gente encerrar rapidinho, vocês conseguiram tirar alguma coisa dessa criança? Ela relatou alguma situação para vocês? Não, não, a criança, na verdade a gente nem faz essa... A criança tem apenas dois anos, a gente não faz essa conversa de forçar, de conversar, querer que a criança conte para a gente, porque isso é doloroso até para uma criança, né? Ok, muito obrigado, Carlinhos Júnior, que é do Conselho Tutelar da região norte, trazendo essas informações lamentáveis para a gente, né Silvia? Uma criança de apenas dois anos, sofrer tanto e ser preciso, quase chegou à morte, porque teve que tirar 40% do intestino, devido fortes dores que ela chegou lá no Hospital Materno Infantil. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.